O mundo falou na minha vida, não teria sucesso, mas tem um senhor que se chama Deus de Nazaré. Me deu sucesso, me chamaram louco, me fecharam as portas, me atrasaram minha vida, mas o meu senhor não dormiu, todo o mal lhe destruiu, hoje eu canto vitória. Obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado, me tiraste sua vergonha, obrigado, obrigado o meu Deus. Obrigado por tudo que fazes na minha vida, obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado aos meus fãs, muito obrigado. Obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado, obrigado. Nessa vida aprendi, nunca inveja ninguém, ninguém. Cada um com seu azar, cada um com a sua sorte, mamãe. Comi um pão que o diabo amassou, mas mesmo assim sempre continuei, bem firme, firme. Bens matérias ninguém vai levar, casas nem carros tem o valor da vida, então pensa, pensa. Bens matérias ninguém vai levar, casas nem carros tem o valor da vida, então pensa, pensa. Bens matérias ninguém vai levar, casas nem carros tem o valor da vida, então pensa, pensa. Obrigado, 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 obrigado. Me tiraste seu vergonha, obrigado, obrigado, obrigado o meu Deus, obrigado. Por tudo que fazem na minha vida Obrigado, obrigado, oh meu Deus Obrigado Aos meus fãs, muito obrigado Obrigado, obrigado, oh meu Deus Obrigado, obrigado, oh meu Deus Obrigado, obrigado, oh meu Deus Obrigado A vida é pra todos, mas vencer na vida é só pra quem lutar Por isso não pare de acreditar Vai a luta, não pare, continua, é